Alguma coisa acontece quando você deixa a cidade. Quanto mais longe, mais nebuloso tudo fica. Mas eu... nunca fui embora. Eu me lembro de tudo. Socorro! Socorro! E o nosso juramento? Jurem. Se a coisa estiver viva, se um dia a coisa voltar, nós também voltaremos. Não paramos a coisa. Temem mais. O palhaço. Não podemos deixar acontecer de novo. Olá? Garoto? Olá? Garoto! Olá! Por favor. Por 27 anos, eu sonhei com você. Eu desejei você. Eu senti sua falta. Temos que acabar com a coisa. Para sempre. E eu vi todos nós morrendo. A coisa nos consome por dentro. Até não termos escolha. Você mentiu. Eu morri. Você mentiu. E eu morri. E eu morri. Eu morri. E eu morri.